A execução do Hino Nacional da Holanda e a torcida holandesa, a enorme torcida holandesa vibrando no estádio de Dortmund, acreditando piamente na vitória da sua seleção. Hino Nacional do Brasil. Esse gramado de Dortmund tem 109 por 68, parece pequeno, mas a impressão é porque o Alambrado está junto ao campo de jogo. Sorran e Riesbergen, cruzamento sai, chegou tarde, Rivellina atirando, batendo, sobrando, Oh, meu Deus do céu, e essa bola não entrou. Olha a Holanda no contra-ataque com perigo, Cruyff pela direita, Marinho dos Santos fica observando, lançou na área, Oh, tá aí o gol! Cruzamento de Cruyff, a entrada de Neskens, abrindo a contagem em Dortmund. Quer queiram, quer não, o 14 da Holanda é um jogador excepcional. Este lançamento prova. Neskens teve o trabalho de tocar, mas o lançamento de Cruyff, sinceramente, mágico. Reza em brinco pela extrema canhota, cruzando com perigo. Pronto. Holanda, segundo gol, Cruyff. Holanda, segundo gol, Cruyff. Me pareceu em condição irregular. Vamos ver a repetição pela câmera lenta, o gol de Cruyff. Se o ângulo propiciar a visão suficiente. Vamos ver. Vamos ver. Realmente a condição do jogador holandês, pela câmera lenta, aparenta flagrante impedimento. E a do ponto esquerdo, inclusive, quando começou a trabalhar o lance. Dirceu. A Pitta-Chamtscher está encerrado o jogo entre Brasil e Holanda. A Holanda classificada com a vitória de 2 a 0 sobre o Brasil. Com os gols de Neskens e Cruyff para enfrentar a Alemanha Ocidental. Na finalíssima da Copa do Mundo de 1974, domingo, no Estádio Olímpico de Munique.